A casa-mãe da Snapchat está a preparar uma entrada em bolsa que pode deixar a empresa criadora da aplicação de partilha de fotografias a valer cerca de 25 mil milhões de dólares, segundo fontes próximas do processo. Atualmente, a Snap Incorporation está avaliada em perto de 18 mil milhões de dólares, depois de mais uma ronda de financiamento em maio. A empresa tecnológica escolheu a Goldman Sachs e a Morgan Stanley para conduzirem a oferta pública inicial, que poderá acontecer já em março de 2017. A aplicação foi lançada em 2012 e conta atualmente com mais de 100 milhões de utilizadores.